Manuel Fernando da Ascensão era contador da Prefeitura de Guaxupé na época em que a Copasa passou 8 milhões e 200 mil reais para o município por conta da indenização pela transferência da rede de esgoto para a empresa. A Prefeitura, quando celebrou o contrato de concessão da Copasa, eles indenizaram a Prefeitura em 8 milhões e 200, como receitas de indenização, entrou nessa briga, transferindo esses bens da rede de esgoto para a Copasa, para essa concessão de serviço. Os vereadores queriam saber se o valor tinha sido usado pela administração na época e como. O contador diz que apenas o tesoureiro poderia responder a esse tipo de questionamento. A partir do momento que a receita entra, quem administra a receita da Prefeitura é o tesoureiro, certo? Então, ele que escolhe as despesas que vão ser pagas com aquela verba. Foi usada para pagamento de diversas despesas, certo? Então, teria que fazer um levantamento de como foi usada essa receita, né? Os questionamentos a Manuel Fernando da Ascensão foram feitos durante a 11ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito. E na mesma tarde, logo em seguida, a comissão recebeu também a contadora Juliana Moreira Freire para a 12ª reunião ordinária. Nós precisamos acabar de concluir se esse processo da venda, desafetação, concessão, o que foi que na verdade houve. Então, agora nós vamos investigar a parte contábil de como foi contabilizado esse dinheiro que entrou na Prefeitura no valor de 8 milhões e 200. Juliana disse que no ano passado, de julho a dezembro, estava de licença maternidade. O contrato com a Copasa foi assinado em agosto. Foi questionado à contadora como os mais de 8 milhões de reais entraram na conta da Prefeitura. Pelo que está registrado na Prefeitura foi como receita de concessão, uma receita patrimonial. O importante para a gente é saber como gastou o dinheiro. E entrando dessa forma como receita de concessão, então o gasto, ele fica perfeitamente justificável ser lançado em despesa de custeio. Ou seja, o dinheiro entrou e não ficou em investimento na conta da Prefeitura para a posterior aplicação, mas sim foram pagas contas normais de despesa da Prefeitura.